Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A inflação registrou o menor resultado para 12 meses desde fevereiro de 1999. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e mostram um índice de 2,71% no conjunto dos últimos 12 meses. Bem menos do que o piso da meta estabelecido pelo governo, que é de 3% este ano. Em julho, o IPCA ficou em 0,24%. No sistema de metas, o objetivo atual é a inflação em 4,5% com a faixa de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Os bons resultados da economia estão também na balança comercial brasileira, que bateu recorde nos primeiros seis meses deste ano. A implementação do Portal do Comércio Exterior e medidas para reduzir a burocracia estão entre as ações do governo para incentivar a exportação no país. E hoje o presidente Michel Temer participou no Rio de Janeiro do Encontro Nacional de Comércio Exterior. Reduzir custos para exportar, reindustrializar e crescer. Este foi o tema de mais um Encontro Nacional de Comércio Exterior, um dos maiores fóruns de diálogo entre empresários e governo, para debater melhorias para o setor. Este gerente de uma fábrica de tubos de aço comemora a retomada das exportações da empresa. Após alguns anos sem exportar, nós conseguimos voltar a exportar este ano. Já estamos no nosso quarto embarque, temos um embarque mensal de grandes quantidades de tubos de aço para os Estados Unidos. Na abertura do evento, discursaram ministros de Estado e o presidente da República, Michel Temer. Marcos Pereira, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, falou do empenho do governo em ampliar as exportações para os principais mercados do mundo. Nós estamos, os senhores podem ter certeza, comprometidos com a criação de condições que garantam a retomada de um crescimento sustentável, com o aumento da produtividade, inovação e com a inserção da produção brasileira nas cadeias globais de valores. Nessa esteira é que nós estamos colocando todo o empenho, toda a força na total implementação do portal único do comércio exterior. Estamos também trabalhando junto ao Ministério da Fazenda para a manutenção. Trabalhamos no ano passado para a volta do Reintegra, a 2% este ano, e a manutenção e até a ampliação do mesmo para o próximo ano. É um tema que está na nossa pauta, na nossa agenda. Nos primeiros sete meses de 2017, a balança comercial brasileira registrou um resultado positivo de 42,5 bilhões de dólares, um recorde para o período. O presidente Michel Temer destacou a retomada da geração de empregos e reforçou o compromisso do governo com as reformas previdenciária, política e tributária para que o país continue a crescer. Nós fechamos, convenhamos, o primeiro semestre com um saldo positivo na criação de postos de trabalho. E olha, convém registrar, foi a primeira queda do desemprego desde 2014. Com a nossa agenda de reformas, o desemprego cairá ainda mais. A nossa agenda de reformas contempla também uma importante vertente de competitividade. Michel Temer descartou a possibilidade de aumento da alíquota do imposto de renda. Há poucos dias, ou ontem ainda, se falava que nós íamos aumentar as alíquotas do imposto sobre a renda. Não é verdade. Não haverá aumento. Absolutamente não haverá aumento. E quando assumimos o governo lá, era urgente na economia um choque de transparência e de racionalidade. A nossa, nessa coisa da transparência, a nossa primeira preocupação foi informar os brasileiros da real situação das contas públicas e cuidar de colocá-las em ordem. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, está reunido nesta tarde com autoridades do governo federal para avaliar e monitorar pela segunda vez a implementação das 30 recomendações que foram feitas ao longo do ano pelo colegiado. O Conselhão é composto por 96 pessoas de áreas diversas, pesquisadores, empresários, sindicalistas, artistas e outros profissionais, que colocam a sua experiência à disposição em um espaço de diálogo entre o governo e a sociedade. Germano Rigotto, que é do Comitê Gestor do Conselho, falou com a nossa reportagem antes do início da reunião. Ele avalia que o grupo tem sido prestigiado pelo governo e elogiou a qualidade de interlocução nos grupos de trabalho. Ele enumerou alguns resultados já alcançados. Vamos ouvir. Na área de tecnologia de informação, na área de desburocratização, nós já tivemos ações muito importantes, principalmente na questão da economia digital, que teve uma ação do governo muito recente, que é resultado de aconselhamento, de sugestões apresentadas pelo CDS. Esses avanços que nós tivemos na questão da modernização, da desregulamentação e esta mudança na legislação trabalhista teve um papel muito importante do Conselho nas sugestões dadas, aceitas pelo governo, levadas ao Congresso Nacional e que nós já temos resultado, inclusive com aprovação pelo Congresso. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. No Brasil, são quase 60 mil novos casos por ano e muitas vezes a doença se espalha para outras partes do corpo. Para aumentar a sobrevida das pacientes com câncer de mama em estágio mais avançado, o Ministério da Saúde vai oferecer um novo medicamento pelo Sistema Único de Saúde. Esta semana, Maria Evandra concluiu a segunda etapa do tratamento contra o câncer de mama no Hospital Universitário de Brasília. Além da cirurgia, foram 12 sessões que incluíram quimioterapia e o uso do Trastuzumab, que ajuda a impedir que a doença se espalhe pelo corpo. Quando a gente começa a fazer o tratamento, a gente fica seguro, está seguro que está fazendo o tratamento, né? E eu me senti bem com essas últimas aí, eu me senti muito bem. É um tratamento que não deixa a gente tão mal, né? O Trastuzumab é oferecido pelo Sistema Único de Saúde desde 2013 de forma restrita para mulheres com um tipo específico de câncer de mama na fase inicial. Atualmente, o Ministério da Saúde atende quase 4 mil pacientes com o medicamento. Na fase avançada, o câncer de mama se espalha pelo corpo em órgãos como fígado, pulmão, ossos e cérebro. Mas com o uso do Trastuzumab, o tempo de vida dessas pacientes pode dobrar. O problema é o alto custo desse medicamento, que pode chegar a 10 mil reais a dose na rede privada de saúde. E para aumentar o tempo de vida e melhorar a saúde das mulheres com câncer de mama avançado, o governo ampliou a oferta do remédio para esse público. O produto vai estar disponível no prazo de 180 dias. O Trastuzumab já estava incorporado como medicamento disponível para o SUS para câncer de mama e agora está também autorizado para metástase de câncer. Então, quando o paciente tiver esse diagnóstico, poderá utilizar esse tratamento por conta do SUS. Para este ano, são estimados cerca de 58 mil novos casos de câncer de mama. De cada 10, dois são do tipo mais agressivo, que se espalham pelo corpo. Com o tratamento com o Trastuzumab, essas mulheres podem ter a chance de viver mais. Antes, sem essa medicação, a mulher com câncer de mama metastático HER2 positivo tinha em torno de um ano de sobrevida média. Significa o seguinte, depois de um ano, infelizmente, em média, essa mulher acaba falecendo. Hoje, com a disponibilização do Trastuzumab, a gente consegue estender a sobrevida média dessas mulheres para em torno de dois anos. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho